E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu tô trazendo um lado do Nanatsu Taisa. Olha o design que eu tô, sim, galera. Eu tô naquela versão do Meliodas nível máximo, sim, galera. Olha como que eu tô muito perfeito, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês também as outras funções que temos aqui. Tá tudo no barra-function, tá, galera? Vamos aqui, vamos ver. Vamos ver esse daqui. Anjo. Vamos aqui. E pronto, galera. Olha que lindo, galera. O meia-meia. Esse daqui você vai poder estar usando pra voar, eu acho. Não sei se você é gasto pra voar. Você é gasto, galera. Olha que top. Muito fera, galera. Vamos ver aqui o que mais temos aqui. Vamos ver barra-function. Vamos usar marca 5 pra ver como que ela é. Olha aí. Muito bonita, galera. Bem clássica, mas muito bonita. Todas elas vão te dar efeitos. Vamos para o próximo, galera. Barra-function. Asas de rei. Como a do rei. Porque a do rei é mais top ainda. Olha que linda, galera. Tá muito linda essas asas. Meu Deus do céu. Parece realmente de borboleta até mesmo. Eu acho que é. Vamos usar também asas nível 1 pra ver como que ela é, né? Muito. Asas. Fada. Fada. Fada 2. Que, galera, também é muito linda. Galera, é muito linda mesmo. Mas, galera, além disso, ela adiciona vários ovos de spawn e várias outras coisas, galera. Aqui tá tudo. A maioria desses são as criaturas e alguns dos 7 pecados capitais, tá, galera? Basicamente, esse é o vídeo. Agora eu vou ensinar a parte a parte de como tá baixando e instalando esses pecados. Dos 7 pecados capitais. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.